Era uma vez uma tecnologia muito legal chamada câmera dupla. No começo, só os ricos podiam usar essa tecnologia, até que veio o Moto G5S Plus, celular da Motorola que trouxe a tecnologia pro povão. A câmera dupla é um recurso que começou a aparecer em alguns celulares top de linha do ano passado. E em cada celular, ela tem uma função diferente. Pode melhorar o zoom, criar um efeito de retrato desfocado ou até trocar o enquadramento do normal pro panorâmico. No caso do Moto G5S Plus, a câmera dupla serve pra três efeitos. O foco seletivo, o preto e branco seletivo e a troca do cenário de fundo. Eles são recursos engraçadinhos, mas na minha opinião ainda não estão muito maduros, sabe? A própria Motorola reforça isso quando coloca o nomezinho beta em cima do efeito pra deixar claro que ainda estão experimentando. Dependendo da situação, você ainda vai perceber algumas pequenas falhas na hora de usar o efeito. Isso porque o programa ainda não entende muito bem o que é primeiro plano e o que é fundo. Aí fica um resultado meio bagunçado, feito aquele Photoshop que você faz de improviso pra tirar uma onda com o seu amigo. Ainda bem que essas coisas são opcionais e você pode curtir a câmera traseira do jeito normal mesmo. E é uma câmera bem legal. Ela acerta nas cores e tem aquele ajuste de exposição que tem nos celulares da Motorola que deixa a foto mais clara ou mais escura, que é bem legal. A câmera frontal só tem uma lente mesmo, mas a novidade dela é um efeito de panorama bem interessante. Olha só. Bom, já falamos bastante das câmeras. E o que mais ele tem? O corpo do celular é de metal, o que é muito bom porque fica mais resistente. Já o tamanho dele é ok. Um pouco grande pro meu gosto, mas tá dentro do padrão do mercado. A tela tem 5,5 polegadas, que é um tamanho bastante comum em outros modelos. Ela é bem feitinha, tem boa resolução, mas também não traz nenhum grande destaque. De resto, ele é bem parecido com o Moto G5 Plus, o que é bem esperado, já que isso aqui se chama Moto G5 S Plus. Por ser muito parecido com o Moto G5 Plus, ele tem um desempenho ok, que não é lento, mas também não é ultra rápido. Ele tem um sensor de digitais na frente, que também pode servir pra navegar no sistema. E ele tem uma bateria legal, que dura mais ou menos um dia e meio de uso moderado. Só tem uma coisa ruim, que é o alto-falante, que fica embaixo do celular e tapa o som se a gente segurar ele desse jeito. E sabe aquela historinha que eu falei lá no começo do vídeo, da câmera dupla pro povão? Eles viveram felizes para sempre? Bem, mais ou menos. O Moto G5 S Plus tá custando mais ou menos R$ 1.300. É um preço bom, se a gente considerar que outros celulares com câmera dupla custam R$ 1.500 ou até R$ 3.500. Claro, quem ganha só um salário mínimo vai ter problema pra comprar um desses. Mas quem ganha um pouco mais já pode até sonhar com ele, né? Música 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 Música